Música Foi menino, com quem tu aprendeu, foi menino, com quem tu aprendeu, aprendeu a jogar capoeira, aprendeu, quem me ensinou já morreu, quem me ensinou já morreu, o seu nome está gravado, na terra onde ele nasceu, salve o mestre de Iba, salve a ilha de Maré, salve o mestre que me ensinou, a mandinga de bater com o pé, iaiaiô, 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 iaiaiô. Iba, iaiaiô, 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 iaiaiô. Iba, iaiaiô, 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 iaiaiô. Quando o meu mestre foi, toda a maia chorou, iaiaiô, iaiaiô, iaiaiô. Iba, iaiaiô, iaiaiô, iaiaiô. Iba, iaiaiô, iaiaiô. Iba, iaiaiô. Legenda Adriana Zanotto